Música Você tem que tomar cuidado Ricardo Você sabe que eles não gostam quando você faz matéria contra o exército Preciso da tua ajuda, Vlado Música Ricardo, você me envolveu justamente com o que eu queria evitar Eu só mostrei o que aconteceu Em que mundo que você vive, Ricardo? Ditaduras não funcionam, baseado na razão Música Música Abre a porta, abre a porta Abre a porta, abre a porta Música 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 Música